Agora você vai ficar por dentro de tudo o que acontece na Baixada Santista, no Brasil e no mundo. No ar, ponto a ponto, a informação em primeiro lugar. A apresentação, Eduardo Lucas, com participação de convidados especiais. Ponto a ponto, conectado com você. Olá, bom dia. Oito horas e trinta e sete minutos começando mais um ponto a ponto ao vivo aqui de Santos para todo o planeta. E você está vendo lá no monitor, Rádio Star News faz parte do seu dia. É a nova rádio aqui. Dentro de mais alguns dias estaremos também com o programa, mas ela já está no ar. 24 horas com música, em breve música, informação, aquelas pílulas com muitas informações. Por exemplo, Procon, por exemplo, de saúde, de prestação de serviços, da defesa civil. Tudo isso você vai acompanhar 24 horas em áudio e vídeo também pela Rádio Star News Santos para todo o planeta. Você vai ter o acesso pelo Facebook, pelo YouTube, pelo nosso canal, pelos principais aplicativos de rádio. E nós vamos ter o nosso aplicativo próprio. Então, dentro de mais alguns dias, você terá no iRadios, Rádios Net, também Rádios Brasil e o nosso próprio aplicativo. Ao lado das principais emissoras de rádio do Brasil e do mundo. Trabalho de muito trabalho para que possa oferecer para você essa qualidade. Hoje, quinta-feira, dia 2 de fevereiro, forte calor em todo o litoral. Muitas chuvas aconteceram aí ao longo dos últimos dias no interior de São Paulo, na grande São Paulo. Aqui nem tanto, aqui dois dias choveram. Mas a previsão diz que até o final de semana teremos menos chuvas em toda a região e também em todo o estado de São Paulo. Mas o alerta permanece. Então, por isso, muita cautela, muita atenção. Você que vai pegar estradas também, né? E você sabe que pelo nosso aplicativo, você vai poder participar com enquetes e também de temas do nosso programa e de toda a programação que acontece pela Rádio Star News Santos. Bom, ponto a ponto, sempre trazendo convidados especiais. Você, pelas nossas imagens, teremos mais, hein? Vamos replicar em três, quatro câmeras. Mas você já observa os nossos convidados. Já estão conosco aqui. E lembrando que nós temos oferecimento de M1 nisso, soluções em comércio exterior há mais de 23 anos, fazendo com que a sua empresa consiga levar e trazer as principais cargas do mercado para você. Também forte, vistorias automotivas. A melhor opção em vistorias veiculares para você em todo o litoral. Quatro cidades, Santos São Vicente, Guarajé e Paragrande. E também em Mogi das Cruzes. Também falando de Engie Plus. A qualidade faz a diferença. E você pode adquirir uma unidade no Micronos, Residencial Micronos. Restam poucas. Na Ricardo Pinto, 63 ou na Meira, 62. Também o Ilha de Malta, na Alminente Cochrane, muito próximo à praia. Recém início da obra em outubro. E o caçulinha aqui, né? É o Residencial Piaça Torino, da Engie Life. A caçulinha do grupo Engie Plus. E a Engie Life, a qualidade faz a diferença. Lembrando também que nós temos o apoio e o patrocínio de Ronaldo Ramer Martelinho de Ouro. Experiência internacional de mais de 10 anos. Os italianos estão querendo levar ele embora. Estou tentando convencer para que ele continue com a gente aqui. É em Santos, mas o Ronaldo Ramer está à disposição para você. Também há tintas de tintas. Alô, Zé Luiz. Tudo em tintas e matérias de pintura com três lojas na região para atender melhor e rápido. Você pediu, fez a compra de manhã. Após o almoço, está na sua casa, na sobra, no seu escritório. E o carro tem aquele barulhinho, está com aquele chiadinho, está ruim, vai pegar a estrada no carnaval. Mecânica Nelmar, há 54 anos de pai para filho e de filho para neto, cuidando do seu carro. Bom, posto isso. Bom dia, Virginia. Tudo bem? Bom dia, tudo bem? Ótimo programa. É ótimo programa. E mandando um abraço. Obrigado demais a participação do Wagner Ramos e também do Nívio Pérez. Programa excelente. Colhi muitos comentários. Olha aí, Curitiba, Itajaí, Blumenau, Santa Catarina, Rio de Janeiro. O pessoal do Rio ficou meio bravo comigo que eu fiz o que é churamento do Porto. Gente, está aí a história para ser contada. Eu não sou contra o Rio, eu adoro o Rio de Janeiro. Mas o Porto do Rio se forjou com o dinheiro que saiu de Porto, do Porto de Santos. A história está aí. A própria família Guiné já declarou isso em vários documentários. Então, não fiquem chateados. E a gente gosta muito de vocês cariocas. Lembrando que Rio de Janeiro é a cidade brasileira mais visitada pelos turistas. Mas uma das cidades também muito visitadas é a nossa querida Long Beach. Long Beach? Não, não. Praia Grande. Por isso, nós trouxemos uma pessoa que vive em Praia Grande dia a dia para atender você. Você quer Praia Grandense, Vicentino, Santista, Cubatense, de Itaem, de Peruíbe ou de qualquer parte do Brasil, que é o nosso Martinho Polilo, ele que é o superintendente do Litoral Plaza Shopping. Ontem o Wagner Moura, falamos muito de você, o Wagner está entusiasmado com a obra do Shopping. Ele quer esse Shopping aqui em Santos de qualquer maneira. E ele falou, estou aí para ajudar. Espero que em breve tenhamos o início da obra. Bom dia, Martinho. Obrigado pela presença aqui no Ponto a Ponto, junto aqui também desse projeto que nasceu a Rádio Star News Santos. Ok, bom dia. Bom dia a todos que nos acompanham nessa manhã de quinta-feira, como você bem colocou, de forte calor. Bom dia, Virgínia, Eduardo Lucas. Que bom que comentaram e comentaram sobre um projeto, um projeto importante para Santos. Eu digo para a Baixada Santista, porque um projeto inovador de mais um empreendimento que tem a previsão de gerar 4 mil novos postos de trabalho, é um projeto sério. Valorizando a região, principalmente essa região intermediária, que eu digo da linha do trem para cá, visando aí o túnel. Então, nós temos bairros importantes, como o Campo Grande, o Marapé, a Vila Matias, a Vila Belmiro, o Jabaquara. Todos esses bairros certamente serão valorizados também. Terão o seu valor econômico majorados. Eu posso lhe dar uma informação, Martinho, que acho que você não sabe dessa informação. Eu fiquei muito feliz, primeiro, que o nosso programa, ele mesmo disse, deu sorte, mas eu não digo que é sorte, é a união da competência. O Fabrício Perdomênico participou conosco por umas sete vezes. O Fabrício Perdomênico, eu dizia até na última participação, tudo indica que você vai ser chamado pelo governo federal para assumir uma pasta lá em Brasília. E isso aconteceu, ele é o novo secretário nacional de Portos. E eu dizia para o Fabrício, a mudança do Concais, de onde está, para o Valongo, tudo indica que possa acontecer, com empreendimentos novos, como o próprio shopping, ele falou, será fantástico você ter um novo Concais, esse shopping, há cinco, dez minutos, o turista terá a condição de ter um grande empreendimento comercial para se divertir, para fazer a sua refeição, vai fazer com que os hotéis voltem a funcionar de forma efetiva. Daqui a pouco eu vou colocar o Ronaldo Ferran nessa conversa, porque o Procon vai trabalhar bastante, mas de forma positiva, tenho certeza disso. Essa você acha que não sabia, e agora lá em Brasília, eu torço que o Fabrício nos ajude. São boas notícias, né? Que bom. E a Arena Santos também, que me parece que caminha a passos mais largos. E um bom dia também, a quem você... Apresente já, apresente. ...o nosso amigo, aqui à frente do Procon, um grande amigo, o Ronaldo Ferreira. Bom dia a todos. Ah, e já foi apresentado, você gostou do meu novo apresentador? Cuidado aí, Eduardo. Leva a jeito, hein? Leva a jeito, hein? Fala bem, fala bem, tem empatia. Ronaldo, deixei você por isso, porque você sempre presta atenção nas coisas. Inclusive, já vou te passar, além desses assuntos aqui, vou te passar, que você comenta muito bem política também, como o Martinho. Lira e Pacheco conseguem a reeleição, um no Congresso, outro no Senado. Isso aí seria até algo normal para te esperar. Detalhe, ambos rompem com Bolsonaro e mandam recado ao STF. Muita coisa ao mesmo tempo, né? O Pacheco se reelegeu com uma votação menor, esperava mais, ele teve uma votação menor. Já o Lira ampliou a votação que aconteceu há dois anos, só que os dois mandaram o bilhetinho e mandaram até um recadinho para a esposa do Bolsonaro, que estava lá, Michele. Bolsonaro, aqui jaz Bolsonaro, não querem mais saber. E também mandaram recadinho para o Xandão, o Alexandre Moraes. É muita coisa, né? Você que é advogado, me parece que Câmara e Senado já fizeram um pré-acordo com o presidente Lula? Bom dia, Eduardo, Virgínia, meu amigo Martinho Polilo, o homem sempre à frente aqui dos grandes debates que nós pautamos na nossa região quanto ao desenvolvimento econômico, à geração de renda, que é muito importante. Nós somos uma região, por incrível que pareça, toda a retomada econômica, nós partimos um pouco atrás das demais. É verdade. Martinho sabe disso, nós sabemos disso. Eu estive à frente na prefeitura durante três anos no segmento de empreendedorismo e emprego. participei de vários fóruns e debates, acompanhei sobremaneira os números que dizem respeito ao desenvolvimento econômico, notadamente sobre PIB, recuperação de empregos. E nós sempre partimos um pouco atrás por algumas razões, que depois nós vamos comentar. Ontem eu fui convidado a um programa aqui na nossa TV regional aqui, posso falar o nome? Pode falar. E falamos exatamente sobre essas questões agora, da janela de oportunidades que surgem na nossa região, que eu gostaria de registrar isso. Eu concordo com isso. Nós temos nesse momento aqui, Martinho, a oportunidade de, de fato, alguma coisa acontecer para a nossa região. Nós falamos isso ontem, ministro. Principalmente uma coisa, Martinho, um aeroporto. Exato. Tudo bem, nós temos que fazer a ligação seca. Acho que comportam dois, viu, Ronaldo? Sim, nós temos que fazer a ligação seca. Sim, é uma demanda que já vai há quase 100 anos. Exato. Desde a década de 20 do século passado, já se falava sobre essa ligação seca. Sim. Já é secular. Porém, o desenvolvimento econômico de qualquer região passa que você seja atendida por todos os modais de transporte. Não pode mais uma região metropolitana como a nossa, servida pela natureza das belas praias, de um sol maravilhoso, de um turismo que você pode trabalhar durante os 12 meses do ano, porque nós temos espaços hoje para o turismo de negócio. Ronaldo, quem vem do sul de avião para São Paulo, sobrevoa a Baixada Santista, tem uma vista belíssima. Belíssima. E não desce aqui. Vamos só registrar nessa questão. Quando você tem hoje, nós temos hoje, nós estamos em 2023, em 2008 nós não tínhamos uma rede hoteleira suficiente para atender. Não. Hoje nós temos já leitos de hotéis que podem atender. E podemos ter mais. Podemos ter mais. Então, hoje nós temos condições, na nossa região, eu falo hoje na questão metropolitana, nós temos condições hoje de fazer, de termos durante os 12 meses do ano, atividades que tragam os turistas para a nossa região. Com certeza. Nós temos desde o turismo de lazer ao turismo de negócios. Nós temos espaços para grandes feiras. Há um gargalo no momento, o modal rodoviário está ficando impactado, os acessos que parece que o governador Tarcísio, eu conheço um projeto de uma outra via da Imigrantes, conheci um projeto prévio a respeito disso. Então, nós temos uma janela de oportunidade, Martinho. E a questão do Concais, eu tive a oportunidade de participar do PDZ, da apresentação do PDZ, que é o Plano Desenvolvimento e Desenvolvimento Portuário, quando já apresentou-se a proposta de levar o Concais para a área do Valongo, que foi gestada, é importante registrar e dar mérito às pessoas que também participaram disso, foi a Secretaria de Portos da época, na figura do engenheiro Adilson Gonçalves, o professor titular aqui da Universidade de Santa Cecília, que eu até indico você a trazê-lo um dia para falar sobre esses assuntos. O professor Adilson foi um dos grandes mentores disso, que é importante registrar. Então, isso vai agregando essa cadeia logística de produção, produção para o turismo, produção para os negócios. Imagina o Concais ali, o empreendimento ali... Sem querer te interromper, mas vamos lá, em cima do Valongo, do Concais ali, nós temos o atual ministro de Portos, que é o Márcio França, aquela região. Exatamente. Portos e Aeroportos. E Aeroportos. E o secretário nacional de Portos é o Fabrício Pelo menos com o quieto Santos. E o projeto do Concais, aí vamos separar, vamos separar como você mesmo disse, você tem o seu escritório direito, mas por ser uma pessoa séria e responsável, separa, não poderia estar atuando. O Fabrício não pode agora, à frente da sua empresa, atuar porque ele tem um cargo, mas ele tem a sua empresa sob a sua batuta, ele proveu todo o projeto de mudança do Concais. Então, ele sabe as necessidades, sentou aqui, sentou conosco aqui por diversas vezes e dizia que a interlocução com a prefeitura era positiva, mas faltavam algumas coisas, principalmente investimento. E na época eu fui pesquisar, o Fabrício, muito técnico e muito profissional, sempre me escondia, mas eu fui lá, jornalista chato, e eu consegui levantar. Pelo menos no ano passado, o cálculo era em torno de 2 bilhões a 2 bilhões e meio, 2 bilhões e meio para fazer a obra total. Desse valor, eu consegui levantar que o Concais tinha os 500 milhões prontos, que era a parte que cabia a ele. E a outra parte, 1 bilhão e meio, cabia a quem? A União. Eu acredito agora, com o Márcio França lá, com o Fabrício lá, e com o interesse, você foi muito feliz, e o Martinho vai comentar, não dá mais para a Baixada Santista, que foi a primeira região metropolitana do país a ser criada, ficar... Sim, bom registro. Eu até vou citar aqui, que eu lembrei ontem, eu fiquei até emocionado, porque ele me deu atenção, nunca tinha me visto, e me atendeu duas vezes de forma, assim, cantadora, com uma simplicidade, ele faleceu, o João Toaviano, secretário estadual, ex-secretário. Primeira vez ainda, estava bem a segunda, já estava debilitado em cadeira de rodas, todo mundo sabe, ele faleceu devido a um câncer, mas ele me falou assim, menina, é o seguinte, eu adorei o menino, ganhei o ano. Aí ele dizia assim, a terceira pista de imigrantes é necessária, eu não entendo como vocês, com tantas figuras ilustres da política nacional, não é regional, não tem um aeroporto, não tem dois aeroportos, e eu citei para Itaim, citei para Ibase Aérea, citei para Grande, e aí ele dizia, isso tem que acontecer alguma hora. E aí eu perguntei, até fui chato, incisivo com ele, dizendo, o atual governador João Doria é uma pessoa difícil, ele tem uma visão um pouco distante da Baixada Santista, reputa um homem inteligente, porém me parece não associado com a ideia de progresso da região, e ele, de uma maneira muito inteligente, tentou me driblar, mas deixou bem claro que existia essa pequena má vontade, mas que era possível de ser driblada, ele até citou, eu achei muito interessante, olha, o prefeito da vossa cidade, Paulo Alexandre, Paulinho, é uma pessoa extremamente hábil, ele estava um pouco longe, ele já está muito próximo do governador, está conseguindo tirar essas diferenças, e eu acho que positivamente vai acontecer. Exatamente isso. E aí, Ronaldo, a gente precisa pegar essas pessoas que, agora, tivemos ontem a posse, não sei, você não esteve lá, mas acho que muita gente de Santos esteve em Brasília. Estarei em Brasília, ministro de março. Mandei um abraço antes para o nosso Flávio Jordão, que está lá, ele foi de Malicuia para lá com a família. Foi, foi, foi. Agora, Ronaldo, ministro, outro, quando a gente fala em aeroporto, a gente fala em criar um shopping center, criar qualquer coisa, vem o pessoal do ambiente. Eu não sou contra o pessoal do ambiente, mas a Marina Silva é a atual ministra, ela morava onde, antes de mudar agora para Brasília? Eu morava aqui. Eu moro em Santos. E outra coisa. Nós somos deputados federais. Agora, para arrematar a minha fala, e depois nós entramos nos outras questões políticas de ontem, do ano que começa. Vejam o cenário que nós temos, meu caro Apolino. Nós temos o ministro de portos e aeroportos, nós temos o secretário de portos, e nós temos hoje, o grande, um dos grandes projetos para o Brasil, o Brasil, e nós falamos sobre isso há muito tempo, há muito tempo nós viemos comentando sobre isso. Todos os países que estão na fase, chamados emergentes ou em desenvolvimento, têm a indústria como seu grande, o grande propulsor da sua economia. Nós, hoje, no Brasil, vivemos uma economia de países ricos, que é serviços. É. Serviços. Exato. O que traz a riqueza, o que tem valor agregado na mão de obra, de fato, é a indústria. Ali, gera-se as grandes riquezas, onde está a tecnologia, a ciência mais aplicada. E hoje nós temos o nosso vice-governador, nosso vice-presidente, ex-governador de São Paulo e ministro da indústria e comércio, o Geraldo Alckmin, que é um homem que tem uma identidade com a nossa cidade. Exato. Acho que nós nunca vivemos um momento como esse. E, para arrematar, nós temos hoje dois deputados, em especial, nós temos quatro deputados. Nós temos a deputada Rosana Valle, o deputado Cunha, que assumiu agora, o deputado Paulo Alexandre Barbosa e o deputado Mourão. Dois homens, faço aqui uma referência, dois homens que têm no seu DNA a revolução das suas cidades. Sim. Que têm uma visão desenvolvimentista. Exato. Uma visão de preparar uma cidade não para hoje, mas cidades para o futuro. O que é feito? São pessoas que planejaram para o futuro. Deixaram sementes muito prósperas para que se colhem depois. São executores, né? Plantaram árvores, está, para que as pessoas do futuro sentem a sombra. Quer dizer, então, nós temos hoje um momento muito especial e que cabe a nós, como munícipes da nossa região, como cidadãos, estarmos acompanhando isso e torcer por isso. Olha que bacana, você teve a experiência de conviver muito próximo do Paulo Alexandre e o Martinho muito próximo do conviver do Alberto Mourão, que esteve conosco no ano passado em um programa, espero que a gente consiga fazê-lo também. A gente também vai acionar as nossas lives aqui, vamos começar a colocar muita live, a gente consegue fazer as lives direto de Brasília. Ô Martinho, você tinha um estreitamento muito grande, até por uma pessoa que representava ali em vários momentos o Grupo Peralta, com o ex-prefeito Alberto Mourão. Eu tive vários contatos e eu guardo a impressão, muita gente tem a impressão do Mourão de ser uma pessoa antipática, uma pessoa que não dá muita atenção, pelo contrário. Eu me recordo uma ocasião, o nosso querido Ronaldo falou da TV Santa Cecília, eu tenho a honra de ser sempre chamado pelo doutor Marcelo Teixeira, que era para a transmissão de carnaval. Uma vez o Marcelo me chamou na chanceler e falou, Eduardo, tenho uma missão para você. Eu falei, não sendo ir para o espaço, qualquer homem eu aceito. Precisamos transmitir o carnaval de uma forma belíssima da Praia Grande. O prefeito Mourão está entusiasmado, vai prover um desfile bacana lá, injetou uma verba boa, vai deixar comigo. Só que cheguei lá, vi, ô Martinho, você conhece bem como funciona o prefeito. Eu vi uma estrutura muito ruim para nós transmitirmos. Qual foi a coincidência? Meia hora depois chegou o prefeito com a sua equipe, com o Anderson, que era o seu assessor, ele olhou aquilo ali, já fez um comentário, chegou, se apresentou para nós, mas nós já o conhecíamos. Pô, isso aqui não está bom não, né? Falei, é, podia ser melhor, né, prefeito? Principalmente pelo padrão que é o Praia Grande. Em meia hora chegou uma equipe e começou a desmontar a turma. No dia seguinte que a gente ia fazer a transmissão, tinham montado lá containers, mas containers de, não containers, perdão, cabines, parecendo containers, com ar-condicionado, com figobar, com água gelada, com... Diga, Martinho. Esse é o poder da transformação. Exato. Tem que ser assim, né? No executor, né? Exatamente. Ele fala e faz. Nós, como executivos, eu coloco o Alberto Mourão, ex-prefeito, e empoçado agora, deputado federal, ontem, né? Isso. A partir de agora, a gente tem mais visibilidade aqui para a Baixada Santista, através dos nossos quatro representantes federais. Como disse o Ronaldo, agora vai. Como o Ronaldo colocou. Eu acrescento mais cinco estaduais também. Sim, perfeito. Que traz uma força para a Baixada Santista bastante importante. E eu volto um pouquinho nas campanhas que nós aqui todos fizemos, e vocês da mídia estão de parabéns, que é do voto útil, né? Vamos votar em candidatos aqui da região para que nos represente, para que ganhemos força. E está aí. Eu tenho acompanhado o entusiasmo aqui de vocês, tanto do Ronaldo como o seu, Eduardo Lucas, e me alinho com vocês também, porque a Baixada Santista tem muito potencial. O Mourão sabe disso e sempre tratou como prefeito, em vários mandatos, pelo menos, que eu tenho conhecimento, pelo menos cinco mandatos à frente da prefeitura, há anos, e agora deixou a sucessora, né, que é a Raquel, que está à frente da prefeitura, ele vem, ele administra o poder público, a prefeitura de Praia Grande, como um grande gestor, como um grande executivo. E trabalha com planejamento orçamentário, seguindo os números. Então, não é novidade que você tenha, no final de cada exercício, superávites, né? Então, você tem caixa para poder trabalhar. Quando você falou um pouquinho antes, nós falávamos de turismo, eu gostaria de destacar aqui, você colocou Long Beach, né, como destaque. E é verdade, Praia Grande é a quarta, números do turismo, a Agência Nacional de Turismo coloca Praia Grande como o quarta maior impacto do Brasil em visitação. É verdade. Veraneio é turista também, e essa movimentação é contada. Segundo o precesso, já passou o São Vicente em população. São Paulo, capital. Rio de Janeiro, capital. Florianópolis, capital. E Praia Grande. Uma cidade do litoral. De grande potencial. Então, isso mostra, Ronaldo, você estava falando muito de turismo, a nossa vocação para esse segmento. E nós temos espaço, sim, para mais turismo, para mais pontos turísticos históricos aqui em todas as cidades da Baixada Santista. Importante trabalhar isso. Falo de Cubatão, falo de São Vicente, falo de Santos, do Guarujá, de Praia Grande, de Mogaguá, de Itanhaém, de Peruíbe, de Bertioga e as outras que estão lá. Nós temos, a gente tem percebido uma movimentação crescente. Como não temos, graças a Deus, barreiras sanitárias, como nós vivenciamos alguns meses atrás, por dois anos, por conta da pandemia. Hoje nós temos o sistema Ancheta Imigrantes carregado, muito movimentado. Um sobe e desce frenético, né? Sem dúvida. Desculpa a palavra aí. Não, mas é verdade. A Padre Manuel da Nóbrega e a Rio Santos, também muito movimentado. Eu me desloco muito pela Baixada Santista. No meu momento de trabalho, no meu momento onde eu moro, eu moro em Santos, eu trabalho em Praia Grande e curto muito Guarujá. E cruzo São Vicente todo dia. Cruzo São Vicente, passo por Cubatão, os amigos em Cubatão. Então, eu vivo tudo isso e vejo essa movimentação, e fico impressionado com o tamanho da movimentação. Essa movimentação de turistas, ou essa movimentação de moradores aqui da região, ela entra exatamente no que você falou, né? É o desenvolvimento econômico da Baixada Santista. Isso nós precisamos provocar, né? Provocar no bom sentido. Mas o Ronaldo, o Martinho, tocou no aspecto importante, e até eu vou ser incisivo nisso, e aí eu quero o comentário de ambos, depois eu vou com algumas notícias também, como, por exemplo, o Antônio Silva, perdão, o Antônio Marcos, o Antônio Silva, nosso ouvinte era de Curitiba, né? Perguntou sobre o Banco Central, a taxa SELIC. Manteve-se em 13,75, mas alerta para uma pior de expectativas da inflação. Meus convidados vão comentar se concordam ou não, nem sempre que se fala no Banco Central, se confirma na prática, mas não vamos chegar lá. Mas ou vai ou racha, literalmente, pelo seguinte. Precisamos, como o Ronaldo comentou, os modais, a gente fala em modal ferroviário, modal hidroviário, modal aéreo, não dá mais para uma região como essa, próspera, que tem o maior porto da América Latina, com potencial para crescer, potencial turístico que deve crescer, potencial comercial, quando a gente fala em edificar novos pontos comerciais, como o Shopping Litoral Plaza Santos, e outros que possam vir para a região, outros empreendimentos, hotel. Eu não posso conceber ver aquele Ibs Hotel, Ronaldo, no centro de Santos, que foi injetado um recurso muito grande para viver vazio. Agora, nós tivemos o Concais ali. Aí você tem o Museu Peré. Eu não tenho dúvida nenhuma, a chegada do Litoral Plaza Shopping, inclusive mandar um abraço para o meu amigo Cabeção, Milton Neves. Ô, Milton, você errou o nome do shopping, viu? Ele falou Praia Grande Shopping Center. É Litoral Plaza Shopping, viu, Milton? O Milton está tão rico, que agora já nem marca mais o que ele quer falar. Mas o pessoal puxou a eleira dele, depois os ouvintes puxaram. É Litoral Plaza Shopping, viu, Milton? Um abraço para o Milton. Ele que mora no Puxadinho, lá em Alphaville. E aí é o que o Ronaldo falou. O aeroporto, que é o aeroporto de cargas de Praia Grande, o aeroporto que tem ali como se o André Orsini. Mas o André Orsini sumiu. Será que ele foi abduzido por algum ET? Não vi mais o André Orsini. Mas esse aeroporto, até o João Taviano, o ex-secretário que faleceu, tem que sair. Aeroporto Itaim, eu vejo visibilidade e vejo viabilidade para os dois. Para esse e para a base aérea do Guarujá, que é a base aérea de Santos e Guarujá. Eu não sei qual é a ideia do Martinho e também do Ronaldo. Não, eu concordo plenamente com você. E eu ia falar do que o Ronaldo colocou aqui, colocou muito bem, janela de oportunidades. Janela de oportunidades, ela, em várias frentes, nós falamos aqui de ligações importantes, interligando as cidades. Eu não penso, essa ligação seca, talvez vocês concordem comigo, não é discutir se é o túnel ou se é a ponte. É um e outro, são as duas formas. Nós tínhamos que estar discutindo as duas formas de ligação. O ministro Márcio França disse que não precisa privatizar ou desestatizar o porto para sair o túnel. Pois é, então que saia o túnel e que saia essa ligação da ponte, sem dúvida nenhuma, nós vamos irrigar toda a Baixada Santista através dessa ligação e outras ligações importantes também. E a gente percebe, a cada temporada, eu vou voltar para o turismo também, desculpa me prender tanto no turismo, mas é importante que nessa época, você falou, você abriu o programa, forte calor. O calor, a resposta é imediata do brasileiro. Ele vem para o Porto de Santos porque ele vai embarcar no navio e vai curtir um final de semana, um mini cruzeiro, ou então uma semana através do cruzeiro. E nós temos mais navios de cruzeiros aqui nessa temporada. E a tendência, Ronaldo, é que aumentemos o número de navios aqui na nossa costa. O que nós precisamos é de mais estrutura para quem chega. E de uma estrutura de qualidade. Quem chega, chega por Santos, ou chega por Guarujá, ou chega por São Vicente, faz uma passagem nessas cidades, se acomoda melhor chegando um dia antes, ou dias antes, para poder embarcar com conforto. Então, nós temos que oferecer boas estruturas. E isso é óbvio, depende de duas frentes. Poder público e iniciativa privada. Nós vamos fazer a nossa parte. Sim. Com investimentos, como você colocou, Litoral Plaza Santos, é um investimento importante, caminha muito bem, só dá uma satisfação para quem nos acompanha. O Wagneron estava na ansiedade aqui sobre a obra. Ele falou, não tenho recebido as últimas notícias, mas como ele é responsável por todas as obras viárias de Santos, ele vai ter que, alguma coisa tem que ser feita. Mas é só ligar para o Martim, que ele conversa com o grupo, dá jeito em tudo, não é por isso. E ele está ávido. Ele falou, inclusive, ele falou que ficou muito emocionado com a morte do Pelé, esteve no velório, esteve no cortejo. Ele falou, agora mais do que nunca, que saia a nova Vila do Miro. E, vamos esquecer esse negócio, claro, o Santos é dinheiro, precisa, mas o nome para a Vila do Belmiro tem que ser Arena Rei Pelé. Aí a empresa que comprar o Names White tem que ter essa grandeza, colocar lá, vai, Litoral Plaza Shopping Santos Rei Pelé. Um exemplo, aí fica até bonito, fica até bonito. Eu gostei. Fica bonito, uma boa sugestão. Mas você, e nós estamos seguindo em frente com a limpeza do terreno nesse momento, fazendo também a retirada de entulhos, enfim. Vamos seguir, aguardamos a Prefeitura aprovar o nosso projeto, que acredito que muito em breve isso acontecerá. Mas nós temos o Litoral Plaza, o Litoral Plaza traz novos negócios, novas marcas. Só para ter uma ideia, esse novo shopping que será erguido aqui em Santos, será aproximadamente quantas lojas? O nosso projeto, ele prevê 250 lojas iniciais, entre âncoras, entretenimento, gastronomia, lazer e semi-âncoras. Um grande shopping. E lojas satélites, lojas satélites, que são lojas menores, de 60 metros, 50, 40 metros quadrados de área. Então, é considerável. Mas, falando do Litoral Plaza, aproveitar aqui, nós temos trazido novos negócios, novos investimentos. Trouxemos a Nike para a Baixada Santíssima. Exclusiva. A Nike é uma moda esportiva, para quem conhece, de um poder de atração muito forte. Então, com exclusividade, mais um grande do esporte, a se somar com a Decathlon, que lá está, a Centauro. Então, é isso. É promover novos negócios. Convidar para que o varejo, para que as empresas de entretenimento... E não tem nenhuma dúvida, né, Martinho, que vindo do shopping Eleitoral Plaza para Santos, essas grandes redes virão juntos. Virão juntos, virão juntos. Tem nenhuma dúvida. Santos é um atrativo... Santos, normalmente, o atrativo é um potencial. Não desfazendo nenhum outro empreendimento que tem aqui na região, mas Santos sempre tem. Você tem toda razão no que você fala, porque essas grandes marcas nacionais e internacionais aguardam por boas oportunidades. E aí eu entro já no que você perguntou, que é a economia. Como é que vai a economia? Nós falamos da taxa Selic, essa taxa Selic... 13,75, mas o Banco Central diz que as expectativas em relação à inflação é de pior. Ela dá uma segurança para a moeda, mas ela trava, de alguma forma, o desenvolvimento. Tanto de pessoas físicas, como de empresas também. Então, nós temos que cuidar melhor, ter mais atenção nessa taxa. Essa taxa não seria exagero começar a descer, para que a nossa economia acelerasse. Até porque, Ronaldo, acredito que você vai concordar, o Brasil, ele lidou com a inflação de uma forma bastante madura, foi mais seguro, porque nós temos outras nações da comunidade europeia, vou destacar, e até mesmo os Estados Unidos, que tiveram muita dificuldade de enfrentar em 2022 a inflação ao longo do ano. Nós enfrentamos, digo mais uma vez, com mais maturidade. Isso preparou o país para 2023, que, acreditamos, uma economia mais impulsionada, mais forte. É óbvio que nós temos muitas prioridades a serem feitas. O governo que agora assumiu, essa mudança de governo, eu digo, da presidência, vai ter bastante trabalho, nas várias frentes, principalmente na área social, na área econômica, e na área da saúde também, porque tem muita coisa que ficou para trás, são cirurgias, são procedimentos... Um passivo muito alto. Exatamente. Que precisam andar. Então, com base nisso, eu sou otimista por natureza, eu preciso, às vezes, que alguém me equilibre um pouquinho mais, porque, senão, eu falo de uma realidade mais otimista, né? Mas é isso que a gente sente no nosso dia a dia, porque nós tivemos bons números ao longo de 2022, para se comemorar, o comércio de rua, os shopping centers, eu falo aqui com dados em cima da Oshop, Associação de Logistas de Shopping Centers, eu falo também com dados repassados pela Brace, Associação Brasileira de Shopping Centers, que colocam um crescimento ainda inferior ao que nós imaginamos, mas já é um crescimento. Quando a gente fala de um crescimento de 5%, é sinal de que o ano foi bom, e que promete para 2023. Vamos comentar isso, nós vamos um rápido intervalo, uma volta ao Ronaldo aqui, inclusive, a Marina, a Marina Ribeiro, do Guarujá, ela me mandou um toque aqui, eu fiquei, enquanto o Martinho falava, eu fui procurar, já achei, viu, Marina? Eu já tinha visto ontem, jovens compram dinheiro falso na internet para bancar shows, bebidas e drogas. Já começa errado para comprar um dinheiro falso. Aí você vai comprar ingresso com dinheiro falso, você vai prejudicar alguém ou alguns, ou muitos. Aí bebida e droga, né? Isso é um fato que está sendo comentado pela Polícia Federal, com base feita já em prisões, principalmente no estado do Espírito Santo. Daqui a pouco o Ronaldo vai comentar, e uma outra questão que os ouvintes tinham mandado aqui, eu separei, que é como não cair num novo golpe? Como o brasileiro é inventivo, né? Mas para coisa ruim não presta. Que é um novo golpe que frauda o cartão de crédito por aproximação. E eu separei uma matéria aqui, o que está sendo colocado por uma empresa que tem uma expertise toda. Aí o Ronaldo vai comentar, como é que se deve fugir disso, Ronaldo? E vou acrescentar com você a respeito disso aqui, né? Porque infelizmente o que tem de gente caindo em golpe, em golpe com a maquininha de aproximação. Então, muita atenção. Nós vamos ao rápido intervalo aqui, do ponto a ponto, e você também já vai se familiarizando com o intervalo que vai entrando aí também, em breve, no programa da Rádio Estar de Rio Santos, trazendo muita informação e música para você, 24 horas. Virginia, vamos ao intervalo, a gente volta rapidinho. Antes de comprar, Forte Vistorias. Antes de vender, Forte Vistorias. Faz o veículo lá, Forte Vistorias. Pra não se arrepender, Forte Vistorias. 2, 2, 3, 8, 3, 8, 3. 3, 2, 2, 3, 8, 3, 8, 3. Forte Vistorias. Atendemos toda a baixada. ForteVistoriasAutomotivas.com.br ou ligue, 3, 2, 2, 3, 8, 3, 8, 3, 8, 3. Forte Vistorias. Seu carro amassou? Nós da Ronaldo Hammer Martelinho de Ouro temos a melhor solução, com rapidez, agilidade e ótimo custo. Com 20 anos de experiência no mercado nacional e internacional, atendendo ao público em geral e a grandes montadoras. Somos especialistas em martelinho de ouro, funilaria e pintura express. Serviços realizados por profissionais qualificados, utilizando equipamentos e materiais de primeira qualidade. Traga o seu carro para uma avaliação com o mestre Ronaldo Hammer Martelinho de Ouro. Rua Comendador Martins, 191 Vila Matias, em Santos. Telefone 13 97408-5990. Venha morar na quadra da praia. Residencial Ilha de Malta. Dois ou três dormitórios, terraço gourmet e até 120 meses para pagar. Fazer completo com academia, piscina, salão de festas, de jogos, grill e brinquedoteca. Plantão de vendas no local. Avenida Almirante Cochrane 32, Canal 5, Santos. Construção e incorporação em G+. Acesse ingeplus.com Mecânica Helio Mar. Oficina especializada a multimarcas, com garantia de segurança em todos os serviços. Injeção eletrônica, elétrica e mecânica em geral. Mecânica Helio Mar. Essa você pode confiar. Que tal poder contemplar essa vista do seu novo endereço? Residencial Mykonos. O imóvel dos seus sonhos, com a qualidade em G+. Apartamentos de dois ou três dormitórios, três opções de plantas e até 120 meses para pagar. Lazer completo com piscina, salão de festas, espaço grill, brinquedoteca, salão de jogos e academia. Localização excepcional, perto de tudo. Rua Ricardo Pinto 63. Plantão de vendas no local. Construção e incorporação em G+. Acesse ingeplus.com Há mais de duas décadas, a M. Muniz Logística constrói diariamente uma grande relação de confiança com forte atuação em soluções de comércio exterior. Nossa experiência nos permite oferecer uma gestão completa e integrada dos serviços de despacho aduaneiro, consultoria e logística, com garantia de excelência nos resultados, utilizando a versatilidade dos modais, interagindo na melhor solução tributária, facilitando a tomada de decisão e otimizando a gestão do seu negócio. Temos como visão manter a tradição, posicionamento estratégico e uma perfeita sintonia com nossos clientes e fornecedores, fazendo com que sejamos mais do que prestadores de serviço, nos tornando uma extensão da sua empresa. A M. Muniz Logística está presente em locais primordiais, com sede própria nas cidades de Santos e Rio de Janeiro, junto aos dois principais portos da região sudeste. Olá, já estamos de volta com o nosso ponto a ponto aqui pelo nosso aplicativo, pelo nosso canal, pelo YouTube, pelo Facebook, que você vai acompanhar em breve também pela rádio Star News Santos. Mas lembrando, nós estamos aqui com o Martinho Polilo, superintendente do Real Palácio Shopping, para a grande, e que está para a grande Santos também em breve. Estão breve aí, vai acontecer. Também o nosso aqui do Ronaldo Ferreira, que é coordenador do Procon, que não para de trabalhar. Eu tenho demandas aqui para ele. O pessoal mandou aqui. Como estão as... Bom, daqui a pouco a gente vai falar, senão já vou deixar o Ronaldo aborrecido. Mas tem a situação também, que ontem me foi passada a missão do ouvinte, foi na Cláudia, lá do Itaré, e teve a participação também da Paula Ribeiro de São Paulo, que é a Anatel, que é definitivamente solucionar e acabar com o marketing abusivo no telefone. Eu recebo isso todo dia, meu. Outro dia eu falei para a menina assim, obrigado, não quero passar bem, desliguei. Daqui a meia hora, liga de novo. E aí vai. Infelizmente, é banco insistindo, é empresa telefônica, mas a gente vai falar sobre isso no programa. Eu quero dar agora uma dica para você, sabe o quê? Investimento. Ah, Edu, eu tenho lá, comprei ações americanas. Você está chorando. Eu falei, porque não dá para comprar. Você comprou. Investe em imóvel. E investe em imóvel na região certa, que é a Baixada Santista. Ah, Edu, dá para investir em Santos? Dá. Vou dar dica para você aqui, ó. Residencial Míconos, restando aí um pouco mais de 12, 13 unidades, na Ricardo Pinto 63, na Aparecida. Entre em contato com a NG Plus, pelo NG Plus.com.br. Míconos, tomada para carro elétrico, garagem definida, áreas de lazer, essa vista para toda a região, Santos, São Vicente, Guarujá, para a Grande, e um belo local com tudo perto. Tudo que você quer tem perto. Ah, Edu, minha esposa gostou desse, mas achou o outro ainda mais bonito. Então, deve ser esse aqui, ó. É o Malta, Ilha de Malta. Esse será erguido na Almeida de Coca, em 32 do canal 5. Acesse engeplus.com.br, Malta, e você vai entrar neste lindo condomínio aqui, ó. 26 andares e pura emoção, qualidade, uma experiência diferente. Com plantas diferenciadas, com tudo em... Ah, Edu, tem garagem? Tem garagem demarcada para você. Ah, minha filha comprou um carro elétrico. Vai ter tomada elétrica para você. E próximo de tudo, se bobear, se desceu do prédio, 50 metros, você está na préia, no canal 5. Então, não tenho dúvida. Ah, Edu, eu moro aqui em Pinhalzinho, não me aposentei, o que o massa que eu posso fazer é investir uns 350 mil. Dá para fazer negócio com isso em Santos? Eu vou te quebrar o galho aqui. Eu não. Na verdade, quem vai quebrar o seu galho vai te ajudar a investir aqui. é a Engelife, que a Engelife é a caçulinha da Engel Plus. A qualidade faz a diferença. É esse lançamento aqui, o Piazza Torino. Um dormitório, dois dormitórios, três espaços de lazer, na João Alfredo. Para você que é de fora de Santos, tem Afonso Pena, uma grande avenida, Ronaldo conhece, o Martinho conhece, tem o bairro do Macuco, tem a Aparecida, tem o Embaré, é tudo próximo. Tudo próximo também, a partir de 290 mil, você consegue comprar uma unidade nesse lançamento aqui. Que projeto lindo. E mais, Martinho que é atleta, o Ronaldo também gosta de nadar, a piscina com raio de 25 metros, pista de cooper, patch place, com work, piscina infantil, adulta, ação de jogos, espaço gourmet. É tanta coisa, se você levar a sua sogra e seu cunhado para lá, nunca mais vão embora. É o lazer total. Lazer total. Que empreendimento importante. E mais, e mais, quer que eu dê outra dica? Você vai morar ali do lado da Afonso Pena, aí você vai morar ali, dá tempo de construir, você vai sair com o seu carro pela Afonso Pena, sentido Ponta da Praia, Canal 1, você vai dar direto aonde? No Lidral Plaza Shopping Santos. Olha o lazer que você vai ter para a família, você que é de fora. Aí você fala assim, Edu, você vai estar entre o Canal 5 e o Canal 6, dá para ir para a praia? Sobe o Canal 5 ou o Canal 6, você que escolhe, você sai aonde, Ronaldo? Na praia. Naquela vista, aquele jardim que está recordista no Guinness Book, o nosso jardim, e ontem, o nosso filho Wagner Ramos me trouxe uma surpresa boa. Você vai no Canal 5, pega aquelas pontes sobre o canal, tem aquelas pontes que são de ácido oxidável, gente. Tem lá um totemzinho pequeno, com a história de uma embarcação de muitos anos atrás, que aportou e ficou encalhada em Santos. Aí você fala, pô Edu, mas a foto é desse tamanho. Calma, você vai chegar lá, você vai pegar o seu celular, lá tem um QR Code, você aponta o seu leitor de QR Code nesta plaquinha que tem no canal, eis que você verá um gigante navio fantasma, pirata, que aportou em Santos e encalhou ali. Um negócio fantástico que o Wagner Ramos entregou aqui. Muita gente ontem, eu falei, ficou me ligando aí, gente, não é para ligar não, é para ir lá. Não tem como mostrar. Eu não vou dar um jeito. Você veja, Martinho. Isso é entretenimento, isso é turismo. Olha aí, e terá um, no emissário submarino, uma novidade. Eu não posso entregar, se tem um Wagner, briga com o Miguel, porque ele é bravo, mas terá. E mais, ali, não vai precisar reclamar no PROCON, terá também uma sugestão feita por muitos ouvintes, o prefeito Rogério Santos sensível a isso, vai ser feito ali um projeto de uma homenagem também ao rei Pelé. Então, muito legal. E mais, a colônia nipônica japonesa da região, sumiram, não sumiram, ela foi tratada, aquela imagem, está sendo colocada lá no emissário, então, a colônia japonesa, tão querida por todos nós, nos ajudou tanto a fazer esse país melhor, estará lá também. Olha quanta coisa boa. E se você sair, olha só, Martinho, se você sair do emissário submarino, de cara se dá no canal 1, aí você fala assim, não, eu quero esticar um pouquinho mais, vou para o canal 2. se você pegar o canal 1, o canal 2, você vai parar onde em breve? No Litoral Plaza Shopping Santos. Eu estou errado ou estou falando a ver? Está completamente correto. Pronto. Na Nova Vila Belmiro, imagina. Nova Vila Belmiro. E no Litoral Plaza Santos. Maravilha. Novos empreendimentos aqui da cidade. Ô, Ronaldo, a gente sempre sugere coisas boas, porque a gente quer emprego, quer lazer, quer diversão, quer uma cidade mais completa. E você, como coordenador, um homem responsável à frente do PROCON, sabe que, infelizmente, aliado a isso, vêm as pessoas do mal, como eu citei agora. Um absurdo está acontecendo em alguns pontos do país, mas, principalmente, agora, a Polícia Federal descobriu no Espírito Santo, jovens compram dinheiro falso para comprar ingressos de shows, bebidas, drogas, vão em shopping centers, quer dizer, aí sobe para os PROCONs brasileiros. A gente tem PROCON no Brasil inteiro, vamos reclamar. Só que, além desse golpe, um que surgiu novo agora, é o da maquininha por aproximação. A pessoa tem que tomar muito cuidado. Vou dar a dica aqui. Se você for passar o seu cartão por aproximação e aparecer no computador do local, erro, cuidado, esse erro pode ser justamente este vírus que é colocado, na máquina, às vezes o comerciante nem sabe disso, mas foi colocado o vírus lá e você vai ter problema. Muitas queixas já com relação a isso, Ronaldo, no PROCON? É interessante uma coisa. Como que as pessoas usam a sua capacidade criativa, direcionada para alisar outros, para obter vantagem ilícita para o crime? E, a cada momento, você cria barreiras e essas barreiras são superadas com o uso de outras tecnologias inventadas pelos miliantes, pelos marginais, o fato é esse, que faz com que você vá criando sistemas e mais sistemas. Os bancos, eles hoje têm um investimento absurdo que tem em segurança cibernética, da invasão... Ronaldo, só para você ficar informado, o Martinho também, que está lá em um shopping gigantesco, a empresa brasileira, líder no mercado de cibersegurança, a Kaspersky, anunciou que descobriu que as variações do vírus, esse vírus chama Prilex. No mundo inteiro não havia sido detectado, no Brasil ele apareceu e tudo indica que foi criação brasileira. O que vem a ser isso? É um malware malicioso, ele é instalado no computador, ele apresenta erro, e nisso os seus dados são roubados, e nisso você não consegue fazer operação, e o seu dinheiro vai ser utilizado de uma outra forma por essas pessoas, são verdadeiras quadrilhas. Então, após inserir o cartão na maquininha, que possibilita o malware roubar os soldados e fraude as suas transações, o golpe bloqueia os pagamentos utilizando a tecnologia NFC, que teve crescimento durante a pandemia e possui um mecanismo de segurança que cria o número do cartão para cada transação, ou seja, as informações, mesmo capturadas por criminosos, não teriam utilidade. Quando há dispositivos infectados no ponto de venda, porém essa operação será bloqueada e uma falsa mensagem de erro irá aparecer. Erro, aproximação do cartão, entre aspas, SIC, o objetivo é obrigar o consumidor a inserir o cartão na maquininha, não a leitura por aproximação, e sim a inserção do cartão na maquininha. Momento esse que o malware vai lá e captura todos os dados da transação do cliente junto à maquininha, e fazendo isso, ele consegue incluir a numeração do seu cartão físico, tornando você vulnerável em qualquer transação. segundo a Kaspersky, o Prilex é o primeiro malware no mundo capaz de realizar fraudes com esse tipo de tecnologia de pagamento, mesmo que seja de forma indireta. Vejam que tecnologia. Você só veio a complementar a minha fala nesse sentido. Nós temos várias, aliás, eu fiz uma matéria específica recentemente aqui, para a imprensa, sobre os cuidados necessários do uso dos cartões de aproximação. e tudo o que nós falamos já foi superado por isso aí. Em uma semana. E quer que eu acrescente só mais para você colocar clientes que têm a condição de ter o cartão Black, o Martinho sabe o que eu estou falando, de qualquer instituição Black, que você tem uma quantia melhor. Esse malware, ele é capaz de filtrar os cartões, ele sequencia os cartões, e ele, por exemplo, ele bloqueia somente operações do cartão Black. Ele segura os dados desse cartão, e se a pessoa tem lá um milhão na sua conta, ela vai perder todo esse dinheiro. Então, muito cuidado. Ronaldo, por exemplo. Vejam como a tecnologia que está agregada a isso... Para o mal, né? Para o mal. Para o mal. Ela, inclusive, é seletiva, né? Seletiva. Não vai querer o cartão do Ronaldo, do Eduardo, não. Eduardo Black, do Black, aí é complicado, né? Hein, Martinho? O meu está sem cor. Está translúcido. A todas as orientações que nós procedemos, no sentido de ajudar ao consumidor no uso dessa ferramenta tecnológica, o cartão de aproximação, que é você verificar se o valor que está lá é aquele que confere, de você evitar que esse cartão fique em nome de... que você deixe esse cartão na mão de outra pessoa, que você estabeleça um limite para o uso da aproximação, praticamente se faz vencido agora na medida em que você tem o vírus instalado na máquina, no equipamento do empresário. Daqui a pouco eu vou dar a dica de como o comerciante deve tomar cuidado. O Ronaldo e eu, o Martinho, vamos te ajudar. Comenta aí. E aí, veja só uma coisa, o nível de responsabilidade que acaba sendo superado nisso. O consumidor, ele foi vítima. Foi. Tá? Então, primeira coisa, um boletim de ocorrência. A respeito. Mas na outra ponta tem o comerciante. Exatamente. Que é vítima também. Também. Correto? Ele também é vítima. Exato. Por outro lado, aí você tem quem vende serviço, quem vende o serviço responsável. Aí vai cair em cima de quem? Das empresas que fornecem os equipamentos. Exato. Porque ela tem que garantir a segurança para aquele, porque ele está cobrando daquele equipamento para o comerciante, para o empresário. Está cobrando desse uso. E o consumidor, ele está lá na ponta com aquele serviço. Então, vejam a cadeia de responsabilidades na relação consumirista, o que ela é, é envolvida. E ela vai chegar na ponta do fornecedor. Por quê? Veja, a empresa que está lá, que ela disponibilizou aquele equipamento, que ela chegou na empresa do Martinho. Fala, você vai pagar R$ 100 por mês. Ah, mas é pouco. Não importa. Você tem uma responsabilidade do bom equipamento e do uso com aquele equipamento de ser ousado. Porque, na relação de consumo, os direitos, os princípios básicos são a vida, a vida, a saúde e a segurança. E a segurança, ela tem que ser ampla em todas as relações consumiristas. O Ronaldo sabe, o Martinho também, mas para você que não sabe nos honra aqui. Olha lá, Antônio Marcos aí no Guarujá, o Antônio Silva em Curitiba, a Meire, está com a família toda passando férias na Tailândia, uma Santista está lá na Tailândia. Parabéns aí. Depois eu vou dar mais abraços. Nosso Bento voltou de férias, a Secretaria Estadual de Ensino de Santa Catarina, ele nos convida para ir para Florianópolis. Eu falei assim, mas o problema é ir para lá e não voltar mais, né? Vai estar de linda para passear lá também, né? Mas o Procon São Paulo registrou nos primeiros 15 dias de janeiro, e o Ronaldo sabe disso, reclamações de consumidores que já somam mais de 200 milhões só no comecinho de 2023. É muito dinheiro. E mais, o Martinho que tem lá um shopping gigantesco com várias lojas, as pessoas falam, pô, Edu, você está dando só o problema. E como é que eu faço para me proteger? Então, vamos ajudar o consumidor, o comerciante, o Martinho, o Ronaldo, vamos seguir aqui no tema. Segundo essa empresa que é especialista nisso, reconhecer em vários países do mundo, como as ferramentas podem evitar que o Prilex, que é esse malware, Prilex, está afetando tantos computadores em lojas no Brasil inteiro, e até em outros países já chegou lá. Preste atenção, é preciso que os lojistas se atentem à segurança das suas operações. Os computadores para sistemas de pagamento não devem ser utilizados para mais nada, somente com a finalidade de pagamento. Pare de usar o computador para qualquer tipo de operação particular, só para pagamento de cliente dentro da sua loja, seu ponto comercial. Caso, seja necessário uma outra solução atualizada ou robusta, dê preferência a soluções em várias camadas de proteção, não coloque uma só, faça várias etapas no seu equipamento, porque uma acaba detectando e travando esse malware. Então, tem gente, ah, eu comprei lá um sistema, coloquei, um sistema não vai ser eficaz porque o Prilex dribla esse sistema e passa, então não vai ter solução. E computadores com sistemas antigos também devem ter solução otimizada ou com urgência, porque as versões antigas não detectam esse Prilex, esse malware, ele consome a sua máquina. Vai ser fácil ser utilizada pelos golpistas. Já os consumidores devem ficar atentos quando a mensagem de erro aparecer. Mensagem de erro no cartão por aproximação. Caso ela apareça, o próprio Procon, Ronaldo já falou, mas vai citar, dá a seguinte dica. Não use e não recorra mais ao cartão físico. Faça o pagamento, por exemplo, em dinheiro, se tiver condição, ou no Pix, porque a operação é direta lá, não vai passar o cartão para que você possa passar pela máquina. Importante acompanhar os valores emitidos na fatura do cartão, também nos aplicativos dos bancos. Se detectará algum gasto indevido, é preciso urgentemente entrar em contato com a instituição bancária ou depois, se ela não recorrer a isso, ao seu chamamento, ao próprio Procon. Ronaldo e Martinho, vocês têm uma incobertância muito grande. Martinho, é um sistema muito complexo, mas a segurança tem que ser retomada todo dia. Eduardo, as dicas que você reforçou aqui não são novas. Nós já sabemos, temos esse cuidado. Então, é reforçar, de fato, e colocá-las em prática. Até porque, hoje, nós temos os hackers que fazem sequestro de informações, de dados, sensíveis. A nossa empresa, para se ter uma ideia, a nossa matriz, ela tem um departamento de TI e nós temos condições de ter e manter um departamento de TI, de tecnologia da informação, Ronaldo, que funciona 24 horas. E, hoje, nós temos os alertas, como se fosse uma central de monitoramento. Se houver qualquer ameaça ou qualquer invasão ou suspeita de invasão, imediatamente acionam-se protocolos para que aquilo não entre, não invada as demais empresas ou entrem no nosso sistema e sequestrem informações. Correto. Nossas informações de parceiros, de funcionários, são dados sensíveis e também as financeiras. Aquilo que movimenta os nossos compromissos com os credores, enfim, tudo tem uma sequência que pode ser comprometida. Então, é um trabalho muito sério que nós temos, que nós fazemos. E, óbvio, voltando no que foi falado aqui no tema, o Ronaldo, pelo Procon Santos, estava numa sequência que eu acompanhei de raciocínio, perfeita. E nós temos vítimas. Se descuidar, nós temos CPFs e nós temos CNPJs como vítimas. e as instituições financeiras, por mais que elas invistam, elas sofrem ataques de hackers nacionais e internacionais. A gente fala que eu posso estar cometendo um erro, mas a informação lida é de que o leste europeu, me parece, é local onde essas pessoas conseguem se comunicar com o mundo. Então, ali, e as leis de alguns desses países não são tão rígidas assim. Então, eles conseguem, de fato, aterrorizar o mundo através desses pontos. Eles não são nem monitorados nem rastreados. Por exemplo, então, todo cuidado ele é bem-vindo. E nós, ali, quando a gente fala de relação com o cliente, nós procuramos manter a melhor relação possível. Até porque o cliente, ele se utiliza das nossas 330 operações dentro do Litoral Plaza, entre lojas, varejo, comércio, serviços. Então, são 330 operações, Eduardo. E nós procuramos fazer um intermédio quando acontece algum conflito de interesse. Ou quando o consumidor, quando o nosso cliente frequentador, se sente lesado. pesado. Então, ele recorre à administração, a administração, através de contrato, tem poderes de comunicação junto ao lojista e a gente, na grande maioria dos casos, consegue resolver esse pequeno ou esse conflito existente. Aí, sim, o cliente, ele tem outras instâncias e recorre ao PROCON para que tudo seja sanado. Então, o cliente, hoje, se ele fizer uma sequência, ele vai ser, as suas questões, elas serão muito bem resolvidas. No atendimento, no momento da aquisição, no pós-venda. Então, eu acredito que quando você se atenta ao seu cliente, certamente, muitas questões e muitos conflitos, eles acabam sendo evitados e muitas questões sendo resolvidas. Ronaldo, o PROCON tem que estar atento diariamente a isso. Na verdade, não é de tempos em tempos, é diariamente estar a isso. Porque a tecnologia, infelizmente, ela é para o mal como é para o bem. Mas, infelizmente, esse caso é para o mal. E aproveitando, você falou da tecnologia. Alguns anos atrás, foi criado, no âmbito do PROCON, o não perturbe. Você lançava dez números de telefones na plataforma do PROCON e aqueles dez números, as empresas de telefone bloqueavam aquilo para que o consumidor não fosse perturbado. Então, você não receberia mais aqueles números de telefone. Sim. só que a tecnologia, ela é tão absurda, porque hoje, esses dez números, infelizmente, não representam nada. Por quê? São colocados robôs. Então, entra um telefone, aquele telefone está bloqueado. Por exemplo, colocou lá o número X, bloqueou no telefone do Eduardo. Aí, o próprio sistema de robôs, aí não entra, aí você vai lançando outros números que vai chegar a você. A Senacom, Secretaria Nacional do Consumidor, o ano passado, eu estive, inclusive, nessa reunião, em julho do ano passado, criou um protocolo junto à Anatel, todas as empresas, para bloquear. Inclusive, usando novas tecnologias, novos protocolos para bloquear. O que é que ocorreu? O sistema já está driblado outra vez. que vai fazer com que a Anatel agora volte outra vez a criar um novo protocolo, novos sistemas. Nós teremos uma reunião agora, no dia 1º de março, 2º de março, na Senacom. Uma das pautas, mais uma vez, vai ser essa daí, entre outras. Essa, a questão, lamentavelmente, ainda que ocorre o assédio ao consumidor na questão de empréstimos, muitas vezes, o empréstimo feito via esse telefone, onde não há anuência, por vezes, do próprio consumidor. principalmente, porque você tem no sistema bancário, vamos dizer, seis players, vamos dizer, de grandes bancários. Você tem mais de 200 mil correspondentes bancários. Exato. Que agem em nome das instituições que eles representam. Sim. e se utilizam desses mecanismos, às vezes, de assédio ao consumidor. E aí, você pega pessoas, às vezes, um tanto menos esclarecidas, principalmente pessoas idosas, as vítimas em potencial, são idosos, pensionistas e aposentados, que têm lá a sua aposentadoria e que são, de repente, se deparam com empréstimos que não foram, por eles, autorizados, mas por força de um telefonema, eles lançam isso, a pessoa conversa em dois, três minutos e já é o suficiente. Então, esse é um dos grandes debates, os grandes temas que a gente tem se debruçado, que hoje não é uma questão meramente aqui da cidade de Santos, ou de Santa região, é uma questão nacional hoje. Esse abuso que está sendo cometido. E os mecanismos para isso serem de forma enfrentada a que se dê termo final a esse tipo de coisa. Um protocolo onde realmente a pessoa vai fazer a sua linha de crédito, tudo, vai chegar o momento que ela vai retomar aquele velho sistema de tecnologia física para fazer o emprego. Só aproveitando aqui, primeiro passar a notícia, depois a Silvia Regina da Ponta Praia. Obrigado pelos elogios. Primeiro, ela cita aqui os convidados, sempre um nível muito bom, excelente. Obrigado, Silvia. A gente procura fazer assim. A gente até vai entregar aqui. A gente conta com a anuência, com a compreensão e com o cavaleirismo dos nossos convidados. O Martin ontem, por exemplo, já no final da tarde atendeu o nosso chamamento. A gente luta com o horário, com tudo, tem tanta coisa para produzir, mas ele aceitou e soma muito. Então, a Silvia aí, ela até faz uma pergunta. Antes da pergunta da Silvia, diga então aí primeiro, depois eu falo da Silvia aqui e vou dar uma notícia bacana para quem. Você gosta de Serra Negra? Gosta de Serra Negra? Não é minha. Então, eu vou dizer para você, vai começar a Serra Negra e ficar mais procurada ainda. A cidade de Serra Negra está investindo 1,6 milhão, né, de reais, construindo uma réplica da Fontana de Treve, ícone de Roma para tribunal turismo e muito bonita aqui, eu estou vendo aqui a imagem. Então, em breve, quem for a Serra Negra vai sentir um pouquinho na Itália, porque nós temos aqui, eu tenho até georrecurso, mas eu não estendi o cabo hoje aqui, mas para que você tenha uma ideia, essa Fontana aqui, dá uma olhada aqui, a Martina, olha lá, em Serra Negra, com 1,6 milhão, a réplica aqui sendo erguida em Serra Negra para tribunal turismo. A gente está falando de embaixada Santista e é importante, deixa eu até voltar aqui. Excelente exemplo. É um exemplo para atrair turistas. Regina, dê a tua participação de ouvintes. Tá, e eu vou recuperar da Silvia Regina aqui, que a Silvia Regina, deixa eu, não sei se vai aparecer, que eu tirei aqui, vamos lá. Fala o seu primeiro aqui, que eu vou buscar o da Silvia aqui. Fabián Furlan, bom dia, sou comerciante, não tenho acesso e não tenho como manipular o software das maquininhas de cartões, da maquininha de cartões. Logo na minha percepção, somente a operadora pode proteger e ser responsabilizada por um malware instalado no equipamento. Excelente programa, parabéns. É isso aí, foi que inclusive nós fomos aqui, o Ronaldo alertou e o Martinho. A empresa que faz a colocação, a manutenção, não sei o que momento, ela é responsável direto, Ronaldo? Pela segurança dele pagando. Exatamente. Porque o comerciante, aí no caso, ele está pagando, ele tem um contrato, ele é tomador de um serviço, esse serviço tem que ser entregue para garantir a segurança do consumidor, que é a princípio fácil. para o consumidor entender não punir e não ter o mau juízo do comerciante. O comerciante também, em muitos casos, ele é a vítima. Ele passa a ser junto com o consumidor, tanto que o consumidor, quando ele percebe que aquele comerciante tem boa intenção, porque ele vai tentar resolver... Agora, é importante ressaltar o que você falou, Eduardo. Nesse caso, não insista com o cartão. Quando você tem uma situação dessa natureza, não insista com o cartão e o comerciante também deve ficar atento se ele identificou isso. É proteger os dois. Dele já também tomar as cautelas deles necessárias, trocar a máquina, normalmente ele disponibiliza de três, dois, três equipamentos, ninguém trabalha hoje com equipamento só. Então, já pega aquele equipamento, já recolhe, não insiste e disponibiliza outro equipamento para o consumidor. Ótima recomendação. Nós vamos ao intervalo só antes, a Silvia Regina na Pão da Praia. Ô Silvia, ela perguntou se o Santos esse ano cai. Olha, estão tentando fazer com que o Santos caia, mas não vai cair não. O Lucas Irma chegou agora. Você está querendo me deixar nervoso ou menos esperançoso? Porque o que esse rapaz fez com o seu do Santos, o que ele falou do Santos, se o senhor Rueda tivesse um pouquinho de vergonha na cara, não trairia ele. Só para você ter ideia, o Palmeiras mandou ele embora, o Fortaleza mandou ele embora e todos os clubes que mencionaram a contratação dele... Quem é o empresário dele? Deve ser Jesus Cristo. Porque para colo... Neymar pai. Está dado o recado para o Santos. Isso é o Palmeiras. Quando o Lucas veio para o Palmeiras, eu falei assim, que tragédia. Atenção. Esse não vai se criar. Atenção, torcedor do Santos. Atenção. Todo mundo no Procon reclamando do Santos. Pode? Pode, né? Pode. Pode. Todo mundo no Procon trabalha para o Ronaldo, para a equipe dele. Lucaszima é brincadeira, presidente. Pelo menos registrar a reclamação. O presidente Roeda é uma pessoa séria, um grande empresário, um cara do bem, não tem por que desconfiair nada do presidente. Mas, presidente, Lucaszima não, né? Lucaszima? Isso não é investimento, isso não é reforço, isso é trazer para o torcedor do Santos. Parece-me uma unanimidade. Onde eu estava lá, no primeiro de estrada na TV de Santos e Cicera, o Boturão, o Santos Santista, a casa do Santos, o Santos e Cicera. É unanimidade. O não ao Lucaszima? Não, não dá. Todos os santistas, eu não vi um santista falar assim, vamos dar uma chance para o rapaz, pelo menos. Eu não sou santista de torcida, sou de nascimento, mas cobrir o Santos mais de 27 anos como setorista, mas não dá, né, meu? É pensar pequeno e aquela história. Bom, depois dessa, vou tomar água. Tem açúcar aí, Virgínia, para acalmar, porque o Ronaldo me deixou nervoso. Vamos ao intervalo, eu volto já. Antes de comprar, Forte Vistorias. Antes de vender, Forte Vistorias. Faz o veículo lá, Forte Vistorias. Para não se arrepender, Forte Vistorias. 2, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. 3, 2, 2, 3, 1, 2, 3. Forte Vistorias. Atendemos toda a baixada. Forte Vistoriasautomotivas.com.br ou ligue 3, 2, 2, 3, 8, 3, 8, 3. Forte Vistorias. Seu carro amassou? Nós da Ronaldo Hammer Martelinho de Ouro temos a melhor solução. Com rapidez, agilidade e ótimo custo. Com 20 anos de experiência no mercado nacional e internacional, atendendo ao público em geral e a grandes montadoras. Somos especialistas em martelinho de ouro, funilaria e pintura express. Serviços realizados por profissionais qualificados, utilizando equipamentos e materiais de primeira qualidade. Traga o seu carro para uma avaliação com o mestre Ronaldo Hammer Martelinho de Ouro. Rua Comendador Martins, 191 Vila Matias, em Santos. Telefone 13 97408 5990. Venha morar na quadra na praia. Residencial Ilha de Malta. Dois ou três dormitórios, terraço gourmet e até 120 meses para pagar. Fazer completo com academia, piscina, salão de festas, de jogos, grill e brinquedoteca. Plantão de vendas no local. Avenida Almirante Cochrane 32, canal 5, Santos. Construção e incorporação em G+. Acesse ingeplus.com. Mecânica Heliumar. Oficina especializada multimarcas com garantia de segurança em todos os serviços. Injeção eletrônica, elétrica e mecânica em geral. Mecânica Heliumar. Essa você pode confiar. Que tal poder contemplar essa vista do seu novo endereço? Residencial Míconos, o imóvel dos seus sonhos com a qualidade em G+. Apartamentos de dois ou três dormitórios, três opções de plantas e até 120 meses para pagar. Lazer completo com piscina, salão de festas, espaço grill, brinquedoteca, salão de jogos e academia. Localização excepcional, perto de tudo. Rua Ricardo Pinto 63, plantão de vendas no local. Construção e incorporação em G+. Acesse ingeplus.com Há mais de duas décadas, a M. Muniz Logística constrói diariamente uma grande relação de confiança com forte atuação em soluções de comércio exterior. Nossa experiência nos permite oferecer uma gestão completa e integrada dos serviços de despacho aduaneiro, consultoria e logística, com garantia de excelência nos resultados, utilizando a versatilidade dos modais, interagindo na melhor solução tributária, facilitando a tomada de decisão e otimizando a gestão do seu negócio. Temos como visão manter a tradição, posicionamento estratégico e uma perfeita sintonia com nossos clientes e fornecedores, fazendo com que sejamos mais do que prestadores de serviço, nos tornando uma extensão da sua empresa. A M. Muniz Logística está presente em locais primordiais, com sede própria nas cidades de Santos e Rio de Janeiro, junto aos dois principais portos da região sudeste. Já estamos de volta aqui, eu digo para você que o nosso intervalo é tão bom muitas vezes como o programa mesmo, hein? E só pegando um gancho de sábado, muita gente me perguntou na segunda, acabei não responder, peço desculpas, as filhas do Pelé estavam em Brasil, estavam, e olha como a presidente Leila Pereira do Palmeiras é esperta, o Flamengo meio que desdenhou a torcida do Flamengo lá, a torcida do Flamengo também é o seguinte, desligar a chave ela não faz barulho nenhum, não adianta ser grande, é o vento, é o vento, bateu no contrário, mas o que fez a Leila Pereira, levou as duas filhas, a Kelly e a Flávia do Pelé para o seu camarote, o camarote do Palmeiras no estádio Maré Garrincha, lá estavam cerca de 30 empresários, ela levou vários empresários, até de outros times, mas que foram lá, que querem investir no clube, no momento do jogo elas estavam lá torcendo, quando acabou o jogo, a Leila triste, mais um título, ela está aparecendo o presidiário, ela fica só acordando assim, porque ela vai ganhando, resumindo, mas ela chamou a Flávia e a Kelly, que ambas distribuíram medalhas no palanque oficial da comemoração, a Flávia se emocionou, chorou, ela agradeceu, inclusive ela pegou o Everton goleiro, o Everton jogou com a camisa do Pelé por baixo, o Hendrick também, você veja aqui, o goleiro foi bem e tinha a camisa do Pelé, o Hendrick jogou muita bola, esse menino com 16 anos, com a camisa embaixo do Pelé, o Rafael Veiga, que o Flamengo está dizendo o seguinte, ele vai entrar no Procon, toda vez que tiver Flamengo e Palmeiras, o Rafael Veiga não pode jogar, esse cara não pode jogar, a reclamação no Procon. Dois gols. E o Gabriel Menino, que inclusive o Flamengo disse o seguinte, menino não pode jogar mais, tem que ser só adulto. Meu Deus do céu. Então, você veja que deu, mas veja que o Martinho com a sua sensibilidade, com a sua inteligência, o que é fazer business de forma positiva em qualquer lugar, seja na vida profissional, na vida pessoal, no esporte, e tudo isso. Pena que o programa, a gente está às 9 horas e 41 minutos, a gente tem que encerrar. Quero agradecer muito ao Ronaldo Ferreira. Ronaldo, essas demandas do Procon. Muito obrigado, pelo mais ou menos pelo convite. Você espera que o 2023 vai ser um ano mais tranquilo? Veja, ao Procon cabe equilibrar e harmonizar as relações de consumo. Então, nós esperamos sim, nós vamos ter demanda, por quê? É natural uma coisa, quanto mais você tem negócios, quanto mais a economia aquece, a possibilidade de você ter é ter mais. Porém, sempre visando que as relações sejam harmonizadas. A Silvia Regina, para não deixar ela sem resposta, ela elogiou você aqui já por diversas vezes. O caso Americanas, ela fala que em muitas Americanas, aí são mais de 3.500 lojas pelo Brasil, uma grande marca, são três homens de sucesso, os donos, os seus investidores principais, o Lema, o Teles e o Cicupira. Existe a Americanas no shopping, eu não gosto de qualificar ninguém, mas, por exemplo, ontem a Americanas interrompeu o contrato com fornecedores e está encerrando o Televendas, via telefone. Ainda está funcionando o e-commerce e as lojas físicas, ontem foi feito o pedido para os fornecedores não cortar água, energia elétrica. E ações de despejo. É, exatamente. As pessoas estão com medo de terem que ir para o Procon para resolver. A Virginia fez duas compras aqui, mas a Americanas foi pontual, não é, Virginia? Respondeu e resolveu. Resolveu, então, compras pontuais resolvidas. Procon teme ou Procon está esperando e analisando? Na verdade, o Procon já está monitorando isso, o Procon São Paulo, inclusive, do qual a Fundação Procon São Paulo, do qual nós somos conveniados, já está monitorando isso, já está acompanhando a evolução para que garanta, principalmente, o consumidor nas compras feitas fora da empresa. Veja que ela já encerrou o Televendas, até para restringir mais esse canal de negócios, está mantendo o e-commerce, porque o e-commerce dele já é uma plataforma muito maior. Vamos dizer, ela é diferente. Exato. Porque, na verdade, é um marketplace. Ela é um shopping virtual. Então, ela vai administrar aquilo, não vejo aí uma possibilidade de você impactar tanto. No Televendas, sim, que era diretamente. mas nós estamos, assim, nos preparando. Na verdade, apenas fazer um registro aqui. Pois não. Nós já havíamos sentido, na ponta, no Procon, lamentavelmente, nas nossas fiscalizações, as lojas físicas com vários problemas. E a gente percebia que aquilo era muito, talvez, um problema de gestão do negócio, da loja. determinadas situações que, infelizmente, a empresa foi autuada, nós tivemos que multar nas lojas físicas, em função de que se verificava que estava faltando uma boa administração, uma boa gestão, que tomasse cuidado para aquilo que não ocorresse. Então, você percebe, na loja física, nas lojas, que no caso, não foi uma, todas nós constatamos isso. Recebíamos reclamações, infelizmente, nós tivemos, a gente fala isso, porque nós queremos que os empresários entreguem uma boa qualidade de serviços para o consumidor. Quando o consumidor não recebe, o PROCON está aí e tem que tomar, usar o seu poder de polícia no sentido da fiscalização e da autuação. E nós já estávamos sentindo alguma coisa, não estava ocorrendo na loja física. É um fato. Agora esperamos que, porque é um problema muito grave, Martinho, para a economia. Você imagina quantas lojas, quantas lojas, as americanas, estabelecimentos, imóveis, ele tem alugado. Esses imóveis, normalmente, eles estão agregados a quê? A fundos imobiliários. Sim. Fundos imobiliários que você aplica o seu recurso, o seu dinheiro para ter rentabilidade. Então, o impacto é muito grande nisso. A gente não está falando os empregos, os investimentos. Então, é muito sério isso e nós esperamos que recupere. São 48 bilhões de reais. É a maior, é a segunda maior recuperação judicial da história do Brasil. A primeira foi da Aldebrecht, a segunda hoje é deles. Mas vamos esperar que elas se recuperem. São três homens, como a Silvia Regina cita muito bem. Eles têm aí possibilidades, eles têm ainda uma coisa que é importante para o empresário, a credibilidade. Quando você tem a credibilidade no mercado, você vai trazer gente que vai te socorrer, vai abrir uma outra frente para poder ser nada. É o que nós esperamos para a nossa economia. Ronaldo, sucesso, obrigado. Muito obrigado. O 2023 com muito trabalho, mas nem tanto que o Procon possa ser solução e mediador de vários acordos. Quando as pessoas terem problema, a gente acredita sempre nisso também. Martinho, obrigado também pela presença. Sucesso, sei que você vai voar agora lá para o Litoral Plaza Shopping pré-grande. Para quem não conhece, venha para baixar e conheça o Litoral Plaza Shopping. Muito fácil, acesso muito fácil. Sucesso lá. E com certeza, logo, logo vem o carnaval, já estamos em fevereiro, o ano corre e sempre com promoções. Uma das maneiras que o Litoral Plaza Shopping sempre faz é sempre adquirir essa praticidade de lidar com o cliente, oferecendo promoções, amplo espaço, sempre com novidades, atividades para os frequentadores, amplo espaço, um grande estacionamento, coberto e aberto. Isso é importante. O Litoral sempre se renovando, sempre se reinventando. Não é, Martinho? Eduardo Lucas, muito obrigado pelo espaço, por permitir participar desse programa do Ponto a Ponto, que eu gosto muito. Você frisou muito bem. Os nossos deveres, o nosso trabalho é no sentido de oferecer o melhor, conforto, comodidade e segurança no espaço, no seu momento, no momento do nosso cliente frequentador, no seu momento de compra, de passeio e de lazer. Só para aproveitar, esse ano foi o terceiro do acordo com a Disney em relação aos personagens? Olha aí, uma notícia chegando agora às 9 horas e 54 minutos. Faleceu a jornalista, grande jornalista, Glória Maria, ícone da TV brasileira, ela acabou falecendo. É o nosso querido passarinho, José Carlos Gomes, acabou de informar, jornalista também, a Glória Maria. morreu hoje, jornalista, Glória Maria, foi diagnosticada com câncer de pulmão já em 2019 e a sua morte foi confirmada agora há pouco pela TV Globo, na manhã dessa quinta-feira. A jornalista estava afastada da programação da Globo desde dezembro e ela, em janeiro, foi internada no Rio de Janeiro para fazer tratamento de metástases no cérebro. Lamentável, né? Infelizmente, a jornalista vê a sua morte confirmada agora, várias manifestações já. Ela estava internada no Hospital Copa Estar, no Rio de Janeiro, e devido ao tumor, já os médicos alertavam que era irreversível. Então, a morte era guardada para qualquer momento. Ela começou a carreira na TV Globo como rádio escuta em 1970 e foi a primeira repórter a entrar ao vivo, já com a Globo em cores, no Jornal Nacional. Mais de 30 anos depois, participou da primeira transmissão em HD da TV em 2007. Em 71, fez sua estreia na televisão cobrindo o desabamento do elevado Paulo Frontin, no Rio de Janeiro. Na Globo, Glória Maria passou por vários e diversos jornais na Globo, fazendo história no Fantástico, esteve por mais de 20 anos como repórter e apresentadora, inclusive internacionalmente. Glória Maria apresentou a revista eletrônica entre 1998 e 2007 ao lado de Pedro Bial, que já se manifestou como o Zeca Camargo, atualmente na Band, como lamentável e uma perda irreparável. Seu trabalho mais recente foi no Globo Repórter, que dividia com Sandra Einemberg. Lamentável, o passamento da Glória Maria. Para quem não sabe, o fundador da TV Globo, o Roberto Marinho, identificou nela o potencial diferenciado e, por ser uma mulher negra, guerrida, e com muita vontade, muita inteligência, falou, você vai me dar grandes resultados. Ele apostou e apostou de forma muito correta. Começamos o ano, Ronaldo Martinho, mais uma perda. 2022 foi de muitas perdas. Tivemos aí Jô Soares, entre outros tantos artistas e agora a Glória Maria. Um abraço para o nosso filho José Carlos Gomes e nossa lamentável, essa lamentável informação e nossos sentimentos a toda a família de admiradores da Glória Maria. Meus votos e sinceros sentimentos à família, que a família tenha força e que fique o exemplo de uma mulher guerreira, trabalhadora, que esteve à frente das telas da TV nos principais momentos do Brasil e do mundo também. E eu gostaria de encerrar agradecendo aqui a Virgínia, a você, Eduardo, e quem esteve, quem dividiu a banca. Eu te fiz uma pergunta, a Virgínia teve que ter roupa com a notícia, em relação à decoração de Natal. Venceu aqueles três, venceram, não é isso? E eu estava saindo de... Você estava querendo me dividir lá, né? Eu estava saindo a francesa. A francesa. Mas eu, como bom aluno do Procon, não deixo ninguém sem resposta. Não é, Ronaldo? Muito bem. Cumprimos a parceria de três anos. Tem dois anos aí para o ano. Cumprimos, exatamente, cumprimos a parceria de três anos com a Disney. Foi um sucesso. Sem dúvida. Cada decoração, um sucesso. Esse ano foi fantástico também. Foi também. Sai da hora. Foi ousada, foi uma decoração ousada, porque as cores... Um árvore de Natal diferenciada. Com sabres, né? Com laser vermelho, azul, muito bom. Acho que o Ronaldo não teve a oportunidade de acompanhar, mas foi uma decoração... Olha, fala, decoração Natal, Star Wars, né? Achei muito legal. E podem ter certeza que nós nos empenharemos em trazer a melhor parceria e o melhor para o morador aqui da Baixada Santista e o cliente frequentador do Litoral Palácio. Eu não tenho dúvida. É aquela coisa do sarrafo, né? O atleta tem o sarrafo que ele vai... Vai subindo a altura. Vai subindo a altura. O cliente frequentador tem a expectativa sempre maior daquilo que aconteceu. Você sabe que esse ano eu fui lá e olhei assim, né, Virginia? Eu fiquei olhando para a árvore de Natal. Eu fiquei olhando se ela ia sair pelo telhado. Maravilhosa, né, Martinho? A gente fica aquela sensação vai subir. Parabéns. Parabéns a você, ao Grupo Peralta, pela capacidade inventiva e essas parcerias. É um trabalho de equipe. Eu divido esses parabéns com toda a equipe do Litoral Plaza. É uma equipe que se empenha, se esmera em entregar o melhor para o nosso cliente frequentador. E gostaria também de deixar um abraço especial ao ouvinte que nos acompanhou aqui, a quem nos acompanhou, Fábio Furlan, que é um empresário, um parceiro, um lojista nosso também. Eu até queria mandar um abraço para o Altamiro. Ele me mandou uma mensagem tão linda, Altamiro. Altamiro quem é? É a pessoa que coordena todas as ações do projeto Neymar. Uma figura, uma doce figura. Ele esteve em Dubai. Grande amigo. Grande figura, né? Ele manda aí, Edu, Altamiro, dois vinte e três para você. Já falei, mandei para você, para a esposa, mas grato demais. E vamos trazer Altamiro aqui. Altamiro toda vez que vem rende um programa belíssimo, né? Eu vou falar para ele assim, vamos marcar uma live com o pai do Neymar aqui, porque olha, tem um coração gigante. Para ajudar o Lucas Lima tem que ter coração, viu? Tem que ter coração. Gente, boa quinta-feira, amanhã a gente está de volta aqui com mais um Ponto a Ponto para encerrar a semana. E lembrando, Rádio Star News faz parte do seu dia a dia aí. Tchau. Seu carro amassou?